Na minha passagem aqui por Leighton Lake, eu acabei encontrando um pato real diamante E aproveitar a ocasião e compartilhar com aqueles caçadores que ainda não pegaram o pato real diamante Que estão aí na caça do pato real diamante Alguns locais bons que eu achei de atividade de patos Claro pessoal, é só um exemplo, tem pessoas que conhecem outros locais Isso aí, os caçadores vão passando informação para o outro Isso é muito bacana pelas redes sociais E também falar sobre essa arma aqui, que está na minha mão Rifle .22, muito boa para caçada de patos e também de lebres Você dando um disparo aí a 150 metros ou mais Você dá um disparo e os animais que estão por perto não fogem E aí, isso é bem bacana, facilita muito na caçada do pato e também da lebre Deixa eu mandar um salve para os parceiros que pediram salve nos vídeos de hoje Salve para o Edu O Edu é o Edrock Hunter Salve para você Edu, grande abraço Salve para o Detona 5 Ou Detona V, né? Até hoje ele não me disse se é Detona 5 ou Detona V mesmo Salve também para o Eric Pedon Salve para o Arthur Salve também para o meu amigo, meu parceiro, Marco Saporite Marcão Diamanteiro Rapaziada, muito obrigado pelo carinho de todos vocês Muito obrigado pela participação Um forte abraço Vamos então para a caçada do pato real aqui em Layton Lake Vamos lá O lago que eu sempre encontro pato toda vez que eu venho aqui É esse aqui, no canto aqui Está perto das pontes de cordas do Kraken Kraken Está na depressão de Layton Sempre encontro pato nesse local aqui E tem uma barraca aqui Não é por causa de pato não É por causa de veados Calda branca e calda preta Que eu já encontrei alguns Bons exemplares aqui Mas sempre tem pato nadando nesse lago aqui Aí sempre dá aquela Procurada, né? Achar um level 3 Ou um level 2 Com troféu de diamante Já tem uma chance Pequena, mas tem Ou nada de interessante Tentar pegar um desses machinhos aqui Aí, boa Agora esse carinha aqui Tem que esperar ele se acalmar um pouco Aproveitar e vou levar ele também Oi também Então, para quem tem essa habilidade de ver O quanto o animal está ciente da sua presença Quando ele está atento Você pode atirar Que os outros não voam Se você atirar enquanto ele está agitado Ou alerta A chance deles voarem é bem grande Bom, tá bom Esses três aqui Só recolher e ir para outro lugar Outro local que eu particularmente acho muito bom E já sei que várias pessoas disseram Que também Acha bom de caçar pato É aqui, ó Bem nessa parte de cima aqui do mapa Esse lugar aqui costuma Ó a barulheira Já tem pato aqui perto Sempre quando eu vou fazer viagem Para uma barraca Que fica próximo do lago Eu costumo ir deitado Para ter certeza Que os animais não vão Fugirem Estou vendo um machinho aqui Nada de interessante O machinho malhado aqui Malhadinho Pode ver a cabeça dele Tem um verde um pouco mais clarinho Tem umas manchinhas na cabeça dele Essa aqui também é uma fêmea malhada Provavelmente Olha a diferença entre elas Provavelmente essa aqui é uma fêmea malhada Vamos procurar ver se tem mais Pato por aqui A outra aqui também parece Malhada também parece Mais um macho Nada de interessante Nada de interessante Mais um malhadinho aqui Eu acho Deixa eu ver Deixa eu olhar com Se é malhado aquele ali São ilusões ótimas Ah não São ilusões ótimas Ele não é malhado não Essa fêmea aqui Deixa eu ver aqui Normal 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 Esse aqui é muito magrelo Normal também Esse aqui é normal Normal também Vamos ver pra lá pro fundo Tem mais pato lá no fundo Normal Vamos dar uma vasculhada pra cá agora Mais um normal Normal Tem mais pato no outro lago Lá do outro lago na frente Olha quanto pato você acha Olha quanto pato você acha aqui Eu sempre olho o troféu Eu sei que o troféu do pato diamante é 17 a 21 Ó Não achei nenhum Possível diamante aqui Nesse bando Então eu vou pegar Olha a fêmea aqui Muito bonitinha ela Vamos ver se eu consigo pegar o malhado Cadê ele Mais uma fêmea da cabeça branca Você escolhe um Da sua preferência E sapeca tiro nele Não Cabeça pra baixo não Que isso vai ficar feio na foto Quase Ah caramba Os daqui de perto fogem Mas vocês podem ver que os de longe Que estão mais longe não ficam Olha lá Embora eu tenha dado dois disparos Alguns que ficam mais longe não voaram Se eu tivesse conseguido pegar ele Num disparo só Os que estavam aqui Na distância de 150 metros Provavelmente não Não fugiriam É só não errar né Mas vocês viram a quantidade de pata né pessoal É isso que eu tô querendo mostrar pra vocês Patinho malhado Peguei ele Ah Peguei pelo rabo Já tenho desse táxi dermizado Então não vou táxi dermizar mais Já está de bom tamanho Vamos pra outro local Eu tenho aqui no mapa Dois locais de tocaia de pato Que são muito antigos Foi desde quando lançou a DLC dos patos Eu montei esses dois locais de tocaia de pato Como eu não costumo caçar pato Não liguei Não me importei Deixei do jeito que tá Não é um local muito bom De atividade de pato Por ter decoy aqui Às vezes aparece alguns patos aqui tá Deixa eu ver se tem alguma coisa hoje aqui Mas não é um local muito bom não Já adianto já pra vocês Ó pelo barulho tem pato Dei sorte Pelo barulho tem pato aqui perto Mesmo esquema Dá uma panorâmica Pra ver Se tem algum bão no meio Ixi Parece que só tem fêmea Nenhuma de cor diferente Aparentemente Nem malhadinha Não tem Que são as mais comuns Da gente achar Bom Vou matar aqui Só pra sair do mapa Tá bom Fêmea comum Espera aparecer Todas as informações Na tela Até recolher o próximo animal Ó o ursulão Uma outra Fêmea Comum Deixa eu ir lá pra minha outra Tocaia de pato Mais antiga Ver se tem alguma coisa Lá também Tem pato aqui ó Tô escutando Os barulhos dos patos Ó Tem um amarelo aqui Ó Criou uma zona de necessidade Aqui ainda Machinho comum Level 2 comum Level 2 comum Vou tentar esse machinho Aqui que parece Que é o mais gordinho Da turma Caramba Ah pelo menos isso É realmente Mais gordinho Deu ouro Mais um local Também que eu achei Bem interessante De pato É esses dois lagos Aqui Esse aqui também Esses três lagos Aqui ó Eu encontrei Atividade de patos Ó Tem até a zona De necessidade De pato Esse lago Aqui em particular Pessoal Tem gente Que põe barraca Aqui no meio É interessante Mas aí você Corre o risco De às vezes Você fazer Uma viagem Rápida E de repente O pato Que estiver Próximo Da barraca Aqui pode acontecer De ele voar Eu optei Por colocar A barraca Um pouco mais longe Porque como eu Caso com o rifle .22 Eu vou dando uma olhada Do lago E vejo Se tem algum pato Mais interessante Hoje não tem Muito pato Aqui não Já teve dias Que eu vim aqui Que tinha mais pato Até nessa parte De baixo Aqui do Lago Aqui Ó Tem um aqui Dando bobeira Aqui Machinho Level 2 Dando bobeira Aqui Umas feminhas Aqui também Ó Ainda deu tempo De pegar os dois Uma fêmea Aí ó Atirei neles E os outros Estão lá ainda Aqui A 160 metros Já dá pra efetuar Disparo Com a .22 Tranquilamente Achei um Pato Aqui ó Parece Que tem uma cor Diferente Rapaz Ele é macho E é todo Preto Tô achando Que esse cara Aqui É melânico Aê Bonitinho Ó Rapaz É preto Deve ser Melânico Ó É melânico Que da hora Esse eu vou taxidermizar Porque eu não lembro Se eu tenho isso aqui Não Mais um patinho Malhado Macho Mais um amarelado Também Bem comum De achar Outro local Também Que eu achei Bem interessante Pra caçar pato Esses dois lados Aqui É Essa região Aqui também Próximo da ferrovia De Balmonte Tem Tem boas atividades De pato Por aqui Também Eu já Achei Bastante pato Nesse lago Maior Aqui Consegui pegar Dois Não consegui Pegar O malhado Atirei E não acertei O malhado Ah Cara Ah Não Peguei Sim Ele Aqui Achei Que eu tinha Pego Um macho Uma fêmea E não Era o malhado Consegui pegar O malhado Maravilha Também vale Dar uma boa Olhada Nessa região Aqui É Próximo da ferrovia De Balmonte Essa área Pra cá Esses lagos Aqui E esses dois lagos Aqui Também Encontrei Uma quantidade Boa de pato Só lembrando Pessoal Pato Você vai encontrar Por vários locais É Aqui em Leighton Lake Tá Eu só estou passando Aqui os locais Onde eu encontro O pato Com mais frequência Agora eu vou Trazer o local Do pato Diamante Vamos lá Vim fazer Uma visita No lago Onde eu encontrei Um Um pato Real Melânico Onde eu sei Que Também Tem bastante Atividade de pato E olha O que eu achei Aqui Tchau Belezura Rap Que Da hora Patinho Level 3 Eu acho Que eu vou Por esse lado Direito Aqui Que ele é Mais alto Até uma Distância Mais segura Para um Disparo Cheguei Aqui Numa Distância Segura Qual Que é A Tática Agora Regulado Aqui Marca Ele Olhado O mapa Aproximadamente 150 Metros E Fui Ponto 22 Regulado Para 150 Metros E Foi O patinho Level 3 Por que Que eu falo Que é uma Situação Segura Pode Ver Os Outros Aqui Perto Eles Estão Agitados Atentos Alert Mas Eles Não Voam Então Você Tem Uma Chance De Errar Um Disparo Que Beleza Vamos Conferir Aqui Eita Aqui Está Mais Um Diamante De Pato Real Para Minha Coleção Que Belezura Belezura Demais Show De Bola Tá Extermizar Aqui Lógico Foi O Primeiro Local Que Eu Vim Verificar Acabei De Entrar No Jogo Foi O Primeiro Local Que Eu Vim Verificar Show De Bola Eu Dei TP Nesse Posto Avançado Aqui Na Verdade Eu Tinha Nascido Aqui Foi O Local Da Minha Última Caçada Do Vídeo Do Lago Para Caçada Do Calda Preta E Aí Eu Vim Fazer Uma Viagem Rápida Aqui Porque Eu Achei Que Esse Lago Aqui Tinha Boa Atividade De Patos E Aqui Eu Peguei Um Pato Melânico E Vim Aqui Pra Ver Se Tinha Alguma Coisa Interessante E Tinha Um Patinho Me Esperando Aqui Primeiro Animal Que Alguns Locais Interessantes De Caça Aqui Leiton Lake Espero Que Ajude Como Sempre Essa É a Intenção Dos Vídeos Fiquem Todos Com Deus Sempre Um Forte Abraço Voltarei Numa Próxima Oportunidade Valeu Um